Música Fala pessoas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu farei uma mágica que eu gosto muito de fazer quando as pessoas me pegam desprevenido. Eu ando normalmente com um baralho no bolso, estou sempre com um baralho, e de vez em quando aparece uma pessoa e pede para eu fazer uma mágica. Então eu gosto de fazer essa mágica porque ela é bem simples e sofre bastante impacto em quem assiste. Ela é mais ou menos assim. Essa mágica é boa para fazer quando tem mais de uma pessoa, mas se tiver só uma mesmo, vai dar certo do mesmo jeito. Na mágica eu tenho que escolher duas cartas, então eu pediria para ele escolher qualquer carta aqui do baralho. Então vamos escolher essas duas aqui. Essas duas aqui, que é um 4 e um 3 de espadas. Uma minha sequência. Vou pegar essas duas cartas e vou colocar mais ou menos aqui no meio. Vou te mostrar para você que ela continua de perder. Certo? Pelo menos aqui no meio. Estão para você que ela pode estar em qualquer lugar aqui deste baralho. Uma coisa bem interessante quando a pessoa escolhe uma carta, é que não importa onde você coloque, se ela está no meio ou se ela está na segunda posição, que ela sempre vai subir para o topo do baralho. Então, ó, e só às vezes, uma carta sobe. É exatamente o 4 que manda as cartas escolhidas. Vou pegar esse 4 aqui assim e vou deixar ele aqui de casa separado. E agora vamos tentar procurar o 3, que foi a outra carta escolhida. Então, vou dar uma embaralhada. Só um pouco mesmo. E agora eu vou folhar o baralho e vou parar em uma posição aleatória para tentar encontrar a sua carta. Então, vamos lá. Aqui, 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 aqui. Acho que aqui está bom. Não é essa daqui? Um 8. Não é a carta de baixo. Então, só pode ser essa daqui. 4 de espadas aqui, que eu coloquei. E o suposto, 3. Ué, mas se o 4 está aqui na minha mão, então... Vamos ver, eu imagino. 4 e 3 de espadas encontrado em meio a todas as cartas do baralho. Galera, espero que vocês tenham gostado dessa mágica. É uma mágica bem simples, mas que impressiona muitas pessoas. E agora eu vou tentar explicá-la para vocês. Eu tenho que escolher realmente duas cartas aleatórias. Você pediria para a pessoa escolher, não sabe? Então, vamos usar essas duas cartas aqui mesmo, que foi a que eu usei durante a performance. Após escolher as duas cartas, eu tenho que colocar realmente as duas cartas no meio do baralho. Para dar a ilusão de que você está perdendo a carta. Mas no vídeo, eu consegui fazer com que ela subisse para o topo do baralho. E como que eu fiz isso? Eu fiz esse movimento aqui. Mostrando para vocês. Ao colocar a carta no meio, ela já sobe automaticamente para o topo do baralho. Esse movimento é simples. Você vai colocar ela no meio do baralho, perdida. E depois, ao juntar todas as cartas, você vai marcar ela com o dedinho. Você vai ter marcado as duas cartas em um bloco. Certo? Você vai marcar as duas cartas com o dedinho. Conseguindo marcar, você vai fazer esse movimento aqui, ó. Disposto. Eu vou puxar o bloco de cima, virar o de baixo e virar o de cima também. Então, ó. As duas cartas estão aqui, certo? Seu dedinho vai estar em cima das duas cartas. Você vai virar o bloco de baixo e virar o bloco de cima. Então, juntando todas as cartas e passando elas no topo do baralho. Tem várias formas de conseguir fazer com que a carta passe para o topo do baralho. Tem a forma mais clássica, que você segura a primeira carta no baralho. Ela que vai colocar ela mais ou menos no meio do baralho. Coloca ela na segunda posição. Quando você está assistindo com o dedinho. E de frente vai aparecer que você está colocando a carta no meio. Você vai estar colocando na segunda posição. Aí você fala que não pode ser a primeira. E descarta essa carta. E automaticamente as duas cartas a gente está lá no topo novamente. Bom, colocando as duas cartas no topo do baralho. Você vai continuar a mágica. O resto é mais ou menos puro discurso. Então, você vai falar que um instalo de dedos. A carta atravessa o baralho. Todo isso sobe para o topo do baralho. E você vai virar as duas cartas ao mesmo tempo da minha ilusão de ser só uma. Você vai fazer um Devil Lift. Como eu fiz isso? Eu simplesmente deitei. Tombei o baralho. O baralho está reto. Eu tombo com esses quatro dedos. Depois eu conto com o dedinho duas cartas. Depois eu só junto. E viro as duas ao mesmo tempo da minha ilusão de ser apenas uma. E por que eu vou virar duas parecendo só uma? Porque na hora de virar. Vai falar que vai pegar esse quatro e vai colocar aqui. Na verdade, você já está trocando a carta e já é o três de escadas. E o quatro vai estar aqui no topo. Certo? Então, botando tudo. Você vai colocar a carta no meio. Vai fazer com que ela suba para o topo do baralho. Se você quiser, só precisa no YouTube. Tem várias formas de conseguir passar a carta para o topo do baralho. E depois virar duas ao mesmo tempo e descartar a primeira. Certo? Lembrando que agora não é mais o quatro ou o três. E o quatro está aqui no meu nome. Agora eu vou fazer um force. Eu vou forçar essa carta. No vídeo, você pode pedir para... Quando você estiver fazendo a apresentação dessa mágica, você pode pedir para a pessoa falar para em qualquer lugar. Você pode fazer desse jeito. Você pode pedir para ela falar para. Quando ela falar para, você vai puxar a carta da pessoa. O papo vai estar aqui no vídeo. Como eu fiz isso? Eu simplesmente vou folhear o baralho. Quando ela falar para, você vai puxar a carta de cima. E fazer em que ela esteja aonde a pessoa falou para parar. Em um movimento rápido, a pessoa nunca vai descontrar de que a carta foi forçada. Certo? Essa é uma das técnicas que você pode fazer para conseguir forçar uma carta. Você pode também fazer do jeito que eu fiz no vídeo. Eu fiz alguns cortes. Sempre marcando a carta com dedinho. Depois eu só folhei o baralho. Após folhear o baralho, eu parei exatamente onde está o papo. Bom, acho que agora está finalizado. O 3 está aqui. O suposto que o 4 está aqui. Mas a pessoa vai achar que o 4 está aqui. E que o 3 estaria aqui. Depois você só vira a carta. A pessoa vai ficar meio bugada, né? Porque ela acharia que o 3 está aqui. E ela sabia que o 4 estava aqui o tempo todo. Depois você só revela a outra carta. Eu vou mostrar que as duas cartas foram encontradas em meio a todo o baralho. Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É uma mágica bem simples, mas que impressiona muitas pessoas. Não fazem ideia. Sempre faça essa mágica. Elas ficam meio bugadas. A novela. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Caso esteja o seu primeiro vídeo assistido. E é isso. Compartilhe com seus amigos. Deixe seu like aqui embaixo. E até o próximo. Um dia de sempre. E amigas. Tchau. E amigas. E amigas. E amigas. E amigas.